Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de simulador de agente imobiliário, né? Continuando aqui da onde a luz acabou no último episódio, e eu acho que eu perdi a venda das casas, hein? Ó, o cara até me pagou agora dessa vez, hein? Dessa vez ele pagou certinho, porém agora eu não sei se as casas entrou na minha carteira, E eu estou vendo ali que eu estou com a casa menos, né? Eu tinha 20, né? Agora eu tenho 19, ou seja, deu ruim esse apagão de luz, hein, meu amigo? Saí no prejuízo, né? Deixa eu passar por aqui, destrancar a rua, o povo aqui não sabe desviar de carro não, meu amigo Será que as casas entrou na minha carteira, galera? Ah, não sei, eu sei que eu estou com um cunhado de casa aqui para a gente estar alugando, entendeu? Vamos ver essa aqui, vai que está à venda, né? Não custa nada tentar 123 mil, cara, para vender a minha casa, uau! Estou à procura de um agente imobiliário para vender a minha casa, o preço parece um pouco alto Que tal 100 mil na sua casa agora, moça? Bora! Puxa vida, pior que está barato mesmo a casa dela, velho Tá! 110 mil, vai! Bora! Bora! Dá e fecha agora! É isso! Show de bola! Bom, agora eu tenho bastante casa! Agora eu tenho bastante casa para a gente estar fazendo a questão da mobília, se é que as duas ela entrou na minha carteira, né? Essa aqui já entrou, show de bola! Vamos arpar daqui! Acho que eu tinha uns 400 mil na mão, cara, com as casas que eu comprei Aí com esse apagão que deu na energia aí, eu não sei o que que viram, entendeu? Beleza, vambora! Aquela ali não está mais para o aluguel, aquela outra ali está, hein? Será que está à venda? Bora ver, vai que está, né, meu? Não custa nada tentar, né? Já estamos aqui mesmo, tá, não está 60 mil eu não pago mais nessas casas, né, meu? Bom, agora vamos dar um confere ali rapidão Que essas casas, na verdade, eu tenho, ó, tem um punhado de casas aqui para alugar, tá, galera? Vamos lá Vamos vir aqui Ó, tem a de 17, número 5 Tá, tem um monte de casas, quase todas estão vazias, brother Quase todas estão vazias, vamos voltar aqui, vamos pagar para a faxineira estar limpando as casas ali Beleza, dá para você limpar outra casa? Não, é só, é uma de cada vez, né? Aí você pega aquela outra ali E você pega aquela outra ali, eu acho que, é, já foi as três E eu acho que tem mais casas do que isso, né? Infelizmente, eu vou ter que visitar essas casas tudinho Para me saber qual que está mobiliada e qual que não está Algumas eu vou saber por já estar com preço, né? Já vão estar com preço, então a casa é minha Eu vou saber como que está tudo certinho, tá? Ah, vamos dar uma olhada aqui nos bichinhos Que eu não posso deixar eles à dor, talvez, senão eles vão morrer, né? Ok, vamos colocar alimentação Não me importa se está dando ovo ou não, né, meu? Aqui não é lucrativo para a gente estar investindo Tira um pouquinho o foco da gente ali Tá, vamos pegar aqui, obrigado Ok, obrigado Vocês vêm para cá Vem para cá, aí pronto Dá o leitinho aqui Não! Não era isso que eu queria fazer, não, suas ovelhas Vocês estão querendo passar a perna em mim, hein? Aí, fica aí Rapaz, mas o bichinho danado é querendo fugir, velho Tá, deixa eu coletar aqui Porque senão eu não sei se pode acabar sumindo Ou acontecendo alguma coisa, né? Apesar que tem um galo, né? Se eu deixar o galo aí Será que os ovos vão fecundar e vão nascer pintinhos? Não sei, né? Mas eu já vou aproveitar e vou vender isso aqui logo Aproveitar que a gente já está aqui mesmo, né? Enquanto as moças vão limpando as casas lá, tá? Ok, quatro leites, seis ovos Não vale a pena não, meu Eu não vou investir mais nesse negócio de fazendinha aqui, não Investi um milhão aqui para nada Não é mesmo? Tá, vamos vir aqui rapidinho Acho que já deu o tempo delas estar limpando as casas, né? Deixa eu até ver aqui se tem mais casa para ela estar limpando Tem mais casa, entendeu? Então, já limpa essa também E tem mais uma para você limpar, tá, moça? Vamos ver como que estão as casas aqui, galera Seis mil e setecentos de aluguel, né? Vamos ver, seis mil e setecentos Se não tiver cara, porque a casa já está limpa, tá? Então, beleza, uma já está aqui Mas, é, já estão com o preço essas casas, né, meu? Aquelas duas lá eu perdi Essa aqui estava quanto? Oito e duzentos Então, bora, oito e duzentos Essa aqui está um pouquinho cara Acho que está suja ainda essa casa Vou esperar mais um pouquinho Enquanto isso, eu deixo essa aqui no cantinho, tá? Esperar algum locatário aparecer aí no local Vamos ligar as lâmpadas aqui tudo certinho Só aguardar, né, meu? Opa, já apareceu o nosso primeiro aí Hoje eu vou... Ah, hoje tem leilão, cara Eu não posso perder esse leilão Tá Pior que já está no horário Vai fechar o leilão já Ah, dei mole Vai fechar o leilão, galera Vou tentar pegar ainda Vamos ver se dá Nove horas fecha, quer ver? Fala, meu jovem Não pode fechar mais, hein? Não pode fechar mais, não Agora vai até o final Vai até o final Cheguei bem na hora, jovem Bom que todo mundo vai embora Ah, vai Vai mesmo Todo mundo vai embora, né? Olha aí, ó Vou embora mesmo Não, aqui é meu Ninguém pega isso aqui Pode levantar a mãozinha aí É, é, é Aqui é meu É meu Sai fora Pago 5 mil em cada um Mas não perco essas Eu quero meus itens raros, velho Ave, homem E aí, qual foi? Tem coisa val... Oxi 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 E aí, velho É meu Isso, meu jovem Se quiser já me dá esse também É isso aí 450 Tô aqui De noite Participando do leilão, cara Demorei pra vir aqui Ainda bem que eu vim ainda Deu tempo, né? É meu Pode deixar aí que é meu Ninguém mexe É meu Já falei que é meu Vou levar Não adianta Vocês não tem dinheiro Vocês são tudo quebrado Quem tem a força aqui é eu, entendeu? Vocês são quebrados Vocês são liso Entendeu? Não adianta Eu vou cobrir todos os lances Vai dormir Vai Vai dormir Aqui é meu Tô falando que é meu Aí Ah, na onde, rapaz? Tem som liso Aqui não vai não Primeiro lance já é meu Mil e pouco já Quem quiser pode vir Pode vir Vamos brigar aí Opa Quase perdi isso Bora, 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 bora Vamos brigar até o final Acho que tá vindo coisa boa aqui, galera Eu acho que tá vindo coisa boa aqui, hein? Tá, deixa eu ficar aqui Senão o cara não vai me ver, né? Não adianta É meu Não adianta, é meu Aí, show Tô falando que eu vou levar tudo Aí, show Desistiram Quando eu acho que quando desiste aí fica pra mim automaticamente, né? Mas show de bola Bom, tirar aquela sonequinha agora De lei, né? Daquela dormida E pela manhã cobrar os aluguéis E não vai ter muito aluguel, não Acho que por isso que não tinha muito aluguel pra receber ontem Eu não vi que tinha essa quantidade de casa desocupada, gente Não vi mesmo, tá? Mas acabei perdendo aquelas duas lá mesmo, lá, tá? Depois tem que imobiliar essas casas tudinho Tô me tornando dono da cidade, velho Ó, aquele cara de novo Acho que ele não pagou, velho Metal, plástico Metal aqui Papel aqui Tem alguma coisa ou não, né? O que você tem pra mim? Dona Rita Casa 35 Muito obrigado Passar bem O senhor, o que você tem? Ok 27 mil E você? Saiu mais uma casa da minha carteira, galera Tá? Não teve renda pra cobrar E você? Camila Tá bom Eu vou alugar a casa Amanhã tem renda pra vocês cobrar, tá? Fica tranquilo Não vou mandar vocês embora, não Eles ganham se só se receber Essa mulher aqui é ligeira, cara Ela não deixa de receber ainda, ó Falou com o inquinino ali Não quis pagar Tentou passar a perna, né? E aí a gente vai atrás desse camarada aí, meu Tá? Deixa eu ver se tem mais casa aqui Pra gente tá fazendo limpeza No caso, né? Ó, acho que sobrou só mais uma casa pra limpeza Pra ver Era só uma mesmo Faltou só mais uma E vamos lá receber aquele aluguel lá, meu Os caras que não pagam aluguel Mas se eu não ficar esperto Né? Tipo, ah, último dia de aluguel Eu não ficar ligeiro O cara vai embora e dá o calote, entendeu? Igual daqui, ó Da casa 4 aqui Opa Vai, né? Não podemos, né? Vai que tá vendendo, né? Ah, nem quero 40 mil Nem quero Quero é comprar, meu amigo Pra ficar quebrando a cabeça com locação Poxa, meu jovem Casinha mobiliada Daquele modelo 6.500 Você alugou essa casa de mim ontem, cara? Não tem dinheiro Paga a renda mais tarde Beleza Vou dar mais um pouco de tempo pra ti, tá? Casa de número Vamos ver Casa de número 34 Vamos dar um confere Vamos vir aqui Pra gente ver as casas Casa de número 34 Ó, essa aqui já vai sair da minha carteira Um monte de casa vai sair da minha carteira, véi Número 34 A casa é minha Show de bola Não paga, ele tá no sal, né, meu jovem? Hum, as duas que eu tentei comprar no episódio passado Agora não tá vendendo mais Ah, véi Tentei não Eu comprei, né? Só que o jogo me trollou O jogo não É energia Obrigado, Energiza Obrigado, Energiza Obrigado, Energiza Olha o prejuízo aí, ó Olha o prejuízo Que vocês me deram aí, ó É prejuízo grandioso Investimento grande Que eu perdi aqui, cara Tá, vamos ver o que mais tem por aqui Opa Bora lá E aí, meu jovem E aí, meu jovem? Eu não quero alugar Eu não quero alugar Eu quero comprar Vai ser um monte de casa da minha carteira Então eu tenho que ganhar pelo menos o aluguel de um dia desse povo, né, véi? Pelo menos de um dia eu tenho que ganhar Boa, moça O que você tem pra nós aí? É, quebrei a cara, véi Tá, partiu Vamos voltar lá pro escritório Lá a gente É, bateu o carro legal Achei que ia dar pra passar Mas não deu não Vamos ver essa aqui Essa aqui vai ser minha maior aquisição O dia que tiver pra vender essa casa aqui, hein Ele tá na avenida, véi Aqui, ó Aqui eu tenho certeza que vai custar uns 200 mil a casa Certeza Vamos ver Tá, eu não vou arrumar o carro agora, não Vamos deixar ele pra arrumar depois Só uma batidinha de leve Agora vamos pegar essas casas aqui Vamos colocar pra locação novamente, tá? Casa de número 40 2 mil 2 mil Show Vamos ver o que mais Casa 7.200 Beleza 8.250 Ok Bastante casa, hein, meu Essa aqui tá quanto? Mosquei 6.200 6.200 Ok Beleza Vamos voltar aqui Casa de número 4 6.200 A maioria tá nesse precinho, né 6.200 Caso de número 33 8.600 8.600 Vamos lá Tem bastante casa pra alugar aqui, tá? Você vai na de 2.000? Um dia É o que eu tenho, meu amigo Eu vou aceitar Vai lá, tiozinho Vai lá, vai lá Vou fazer um preço bacana pra ti hoje Tá? Vai lá E você, meu jovem 7.200, hein? Bora Um dia Vai lá Pra um dia eu tenho Fez um descontinho pro cara ali, né, velho É um dia só que eu tenho de casa lá mesmo O valor é esse Vai lá E você, meu querido 6.200 17 dias Massa Aí não dá, né Pelo amor de Deus Não adianta fazer cara de choro aqui pra mim, não Fala, meu jovem O que você tem aí pra nós? Um dia Te alugo Vai lá Você A moça Oi, moça Você chegou Ah, ela tava de olho na mesma casa Mas o cara levou primeiro Tá vendo? Ficar moscando aqui perde Ficar moscando perde, mano Tem que chegar rápido Entendeu? 10 dias Ok Aí não dá Aí não dá Não dá A casa é minha mesmo Eu não perco é nada Tá? Vamos ver aqui É... Essa aqui de 8.000, né 8 conto Bora lá Beleza Vamos ver o que mais E a outra pra mobiliar Show Temos duas casinhas pra locação aqui Cara Vou colocar aqui no canto Essa aqui Vai esperar a criantela vir, tá? Ei, moça Casa de número 4 3,200 Sem chororô, tá? 26 dias Vai lá O cara queria pagar metade A mulher pagou o valor inteiro Ainda falou que tava Era barato, meu amigo É isso É isso Só esperar o próximo agora O próximo trouxa Tá? Chegou mais uma senhorita aqui 8.000 Pelos colares Ela tem a grana, hein É Não tem Então sai fora Liso aqui não Não Liso aqui não Hum Eu dou desconto Eu vou sofrer com esse povo ainda Moça Tá doido? Vou acabar sofrendo com esse povo ainda Rapaz Tá Por enquanto não veio mais ninguém Maravilha Tá Apareceu uma aqui Casa de número 27 FK Tem interesse? Cara Eu tenho que ir rápido Lá do outro lado da cidade Aí, ó Quem tem paga, meu amigo Quem tem paga Sabe que tá no preço Sabe que tá no... Pior que nem vai dar pra mim, hein Galera Eu tenho que tirar isso aqui Antes do próximo leilão Entendeu? Deixa eu ver se tem algo de raro aqui dentro Tá Por enquanto não Tem nada de raro Beleza Tá Só o relógio ali Deixa eu ver aqui do outro lado É Não tem nada de raro, tá Perder Aí não perco tão fácil assim, não Porque eu quero aproveitar o horário Pra ir lá do outro lado Então O combustível não vai dar Ah Vou chegar lá de noite As casas pra locação, né Vai, meu jovem Rapidão Mancha o tanque pra nós aí Bora Será que dá tempo, galera? Ou eu vou perder meu tempo indo lá? Acho que eu vou perder meu tempo indo lá, hein Nove horas Eu tenho menos de duas horas pra poder Fazer esse rolê Bora, bora, bora Só acelera, meu jovem Tentar pegar alguma casinha lá, né Pra venda, né Como é que tá certo Tem que investir Fazer meu dinheiro girar agora Investir grande Rapaz, eu tô freando aí De lá de dentro, velho Vem a venda é nóis, meu amigo Fala aí, fala aí Quem quer vender Não quer vender aí Não vai, né, meu Pode ficar com sua casa aí Seria legal se eu pudesse Comprar uns lotes por aqui, né Posso arrumar a casa Cara, não vai ter nenhum Tem mais um lado ali Que eu não tinha visto É, acho que eu vi Só não me recordo Fala aí, mané Qual que é? Poxa, aí não vai, velho É, viagem perdida Aí tá bom Valeu a pena vir aqui Bora Vou voltar pra casa E o nitro Tem grama no meio da rua Vou pegar o Dahlia aqui Parte Acho que no próximo dia Ah, é Eu tenho que vir aqui todo dia Pra ser sincero, né Pra ver se vai ter casa aqui Ah, galera Se eu não me engano Acho que dá pra gente fazer Investimento no hotel, hein Eita, 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 eita Me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei Nossa, que legal, velho Eu vou vir no hotel aqui Ver qual que é o lance, galera Mas parece que acho que dá pra gente Negociar alguma coisa aqui, hein Pra casa Rapidex Cara, não dá pra andar nessa Rapidex Assim rápido, velho Preciso de um carro melhor Esse carro não presta Mentira, presta sim, velho Mas ele é meio ruimzinho Pra virar mesmo Mas tá bem a velocidade Qual a velocidade que eu tava, né Eu nem me lembro Fala, meu jovem É, eu quero reparar No meu carro Eita Ficou caro, meu amigo Muito caro Muito caro Ficou caro demais Tá doido? Bom, eu acho que eu tenho De três a quatro dias Até o próximo leilão, né Hoje tem corrida Não quero mexer com corrida Tá E... Poxa vida Duas casinhas pra receber, velho Ai, complica, né, meu Mas tá bom Eu tenho que olhar o número certinho agora Porque possa ser as casas De últimos dias, né Que tá na minha carteira E aí possa ser que esse povo Não queira pagar Sabendo que eu vou ter que entregar a casa, né Hum Fica ligeiro não, Rafael Trinta e três mil Obrigado E você? Raquel Tá, beleza Raquel É nóis Olha lá Dezessete casas só eu tenho, galera Tá diminuindo Mas tá bom Pelo menos o investimento já foi ótimo, né Ah Tá, beleza Vou lá falar com os dois lá, tá Obrigadão, tiozinho O tiozinho de mil e oitocentos lá pagou, né, meu Pelo menos ele pagou Pagou legal Agora vamos lá cobrar esse povo Bom, meu carro já ficou pronto Né E vamos com ele mesmo Só queria que o dia passasse mais rápido Se tivesse a opção de mexer no dia É... A qualquer momento do game Porque... No começo, quando você vai começar o save Pergunta se você quer o dia mais rápido Mais lento Ou normal Eu coloquei normal Mas poxa, vai passar rápido demais E aí, moça Tá Vamos lá Lamento Não tenho dinheiro Talvez você possa pagar a renda com outras opções É... Não, infelizmente Tem que pagar Vou processar você então, tá Vindo o contrato Tá, beleza, ó Não consigo arranjar o dinheiro para a renda Mas talvez para minha dívida Outras opções Caso contrário Abandona a casa Bate embora então Tá E ainda vou processar ela Porque é a primeira vez A última vez que eu caí nesse conto do vigário aí Eu perdi 32 mil, tá Eu não caio mais nessa não Cai só uma vez só Tá É só uma vez É só uma vez Sabe só Vamos ver Cai no Boa Noite Cinderela, meu amigo Eu me dei mal Perdi 32 mil Agora eu não confio em mais ninguém Não Vambora Não, homem, bicho sem vergonha, né Se brincar, tenta de novo Na realidade, alguns tentam de novo Caralho, tô com dinheiro, meu 32 mil não é nada Pra mim é dinheiro demais, meu amigo Você tá doido Ah, deixa eu ver aqui 15 mil não vai Vamos ali receber o outro É um processinho pra gente aplicar hoje, né Vai se lascar com nós Não tem advogado, é pra isso Tá E você, moça Dona Raquel Camila, né Tá, não tenho dinheiro Dou o dinheiro mais tarde Quando eu falo da hora mais tarde Eu vou dar um tempinho a mais, tá Ok? Muito obrigado Camila 27, na verdade Deixa eu ver aqui Eu mosquei, hein, véi Nossa, você que essa casa entrega amanhã E aí, como que fica? Não, a casa é minha Show Vambora E aí, tiozão Mudou de ideia? Vender a casa pra nós? Vai O que é isso, jovem? Venda a casa pra nós, hein Galera, pra me ser dono Desce daquela ali, ó Obrigado, Energiza É isso Ferrou comigo, véi Fala, meu jovem Ah, não tem ninguém Que eu... Ah, então a mulher já saiu da casa Então, beleza Não precisou processar Perdi um dia, então Nessa brincadeira, né Tá Tá, não quero não, senhorzinho Vambora Vou cair nessa de novo, não Aquela ali, eu olhei Acho que eu olhei, né Vambora Colocar aquela casa da moça Pra alugar Eu tenho outra casa Pra tá mobiliando Peraí, ó Já é uma hora da tarde, véi Não, véi Desse jeito passa rápido demais Ah Vem Aí Só os itens que eu mexi Ah, poxa vida Não gostei disso aqui, não, véi Aí, quando eu recolhi O trem ficava 2, 3 dias aí na porta de casa Agora que eu não recolhi O trem sumiu, véi Ah, e brincou, véi Fiquei triste agora Fiquei, véi A galera que produziu Que produz o game Parece que eles parou de assistir os vídeos Porque eu posto muito É, mas todo vídeo Ele estava aí, né, véi Mas isso aqui não acontecia antes não, cara Por que que tá acontecendo agora Será, hein Complicou Porque é dia de corrida, né É dia de leilão Entendi Tá, vamos vir aqui na casa Ah, eu tenho duas casas desocupadas Então bora vir aqui Colocar as mulheres da faxina Pra dar um talento na casa Beleza E nessa outra Deixa eu só aguardar agora Se liga nessa notícia aqui A quadrilha subterrânea foi derrubada Uma quadrilha clandestina operava no bairro Tal, né E que estava no radar da polícia Há anos Foi desmantelada Numa operação Muitas armas e munições foram capturadas Cara É assim Vocês viram que teve o roubo lá no Paraguai, lá, né E agora Ah, tá Teve o roubo no Paraguai, lá Na hora que eu vi a notícia Não é possível, não Não é possível isso, meu Tá, casa de 7.200 Bora Tá, beleza Tá à disposição Ok Essa aqui tá de quantos? 6.200 6.200 Provavelmente amanhã eu vou ter menos casa ainda na minha carteira, tá galera Vamos ver Essa aqui acaba em 3 dias Em 2 dias 2 dias 1 dia 0 dias Não alugada Que é o caso Essa de número 1 Que eu vou alugar agora Provavelmente, tá Vou ganhar 1 dia dela pelo menos Chegou nessa primeira clientela Fala, 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 fala Tem casinha pra alugar Ok É essa mesmo 1 dia só, minha senhora Vou fazer pra você, tá Vai lá Vai lá, vai Vai lá E você 9 dias 6.200 Vai lá Show de bola É isso Show Conseguimos alugar todas as casas Agora eu tenho que ficar de olho em Tudo, né Pra comprar as casas Porém eu queria ter uma oportunidade Um pouquinho de dia a mais Pra gente tá podendo fazer essas operações Porque, cara Tá passando muito rápido É o tempo de eu acordar 8 horas Eu vou lá Recolho os aluguéis Que tão faltando Dou uma olhada Nas casas Que estão à venda E é 2 horas da tarde Agora já são 5 horas Já acabou o expediente E aí Como que vai ficar Né Aí dançou agora Né, meu irmão Com esse horário Ligeiro Desse jeito Ai Não vai mesmo Deixa eu vir aqui Pegar esse aqui Ouviu Ai Dá esse leite aí Dá esse leite aí Dá esse leite aí Tá bem Já vem engarrafado Já vem Leite já vem Engarrafado Daquele modelo Vai ficar pra vender Ganhar mais milzinha Aqui, né Pronto Pronto Show de bola Ah, vai dar na graninha Que ideia aí, né Mas o kit, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Já vai nos comentários E comenta simulador De imobiliária, tá Quero ver geral Comentando pra fortalecer No engajamento do vídeo Compartilha pra um ou dois amigos Assim que você compartilhar Volta aqui Comenta Eu sou inscrito fiel Fechou? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E até mais E aí E aí E aí E aí